Fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui no nosso canal RB Futebol e nesse vídeo trazendo as dicas da rodada de número 26 do Cartola FC. E já vamos aqui ver a próxima rodada do Cartola, jogos da rodada de número 26. No sábado, às 4 horas da tarde, teremos São Paulo e América Mineiro, Grêmio e Ceará às 11 horas da manhã, Atlético Paranaense e Paraná, 4 horas da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional, Vitória e Botafogo, Esporte e Palmeiras, Cruzeiro e Santos, Chapecoense e Fluminense, Vasco e Bahia são os jogos da rodada de número 26 do Cartola. Vamos dar uma passada aqui agora nas nossas ligas, começando pela Liga Clássica, depois eu escalo o time, continuar depois, e a gente coloca aqui na nossa Liga Clássica, RB Futebol, e vamos aqui dar uma passada no nosso time. Fomos mal, pessoal, fomos muito mal na última rodada e eu vou explicar para você aqui o motivo. Apenas 39 pontos, uma péssima rodada e a gente inicia aqui o nosso vídeo, dicas da rodada de número 26. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você estar recebendo sempre aí em primeira mão os nossos vídeos. Então a nossa pontuação, pessoal, 39.71, depois da gente mitar na rodada de número 24, cadê? A gente tinha mitado, cadê? Mais de 100 pontos, olha aí, 106 pontos a gente fez na 24, aí quando a gente vai para 25, inclusive na 24, a gente que não tinha negativado em nenhum jogador, negativamos no Vitinho. Mas fora isso, 106.46, aí a gente vai para 25 e a gente faz essa péssima pontuação, 39 pontos, onde tivemos aqui muitos jogadores negativando, se tem uma coisa que não acontece é isso, né? Dificilmente a gente tem jogador que negativa, mas nessa rodada, Vitor Cuesta expulso, menos 4.50. Diego expulso, menos 5.90. E o Gabigol, que foi o nosso capitão, negativou também. Ainda bem que a gente foi bem aqui com o Pablo, com o Zé Rafael, com o Romero, que ainda deu uma respirada, né? Senão seria pior ainda, o Bressan nos jogou e o Grêmio venceu sem tomar gol do Paraná, né? E aí seria mais, pelo menos aí, saldo de gol e 5 pontos, mas fazer o quê? Não tem com o que ficar chorando, teve gente que botou o Diego de capitão, né? Piorou tudo, né? Imagina, Diego de capitão, menos 11, né? Só ele 10, 90 e mais de menos 11 ficou aí quem colocou o Diego de capitão na última. Então vamos aqui na nossa Liga Clássica ver como está, né? A pontuação, deixa eu dar uma passada aqui e a gente vê como foi na última rodada, no campeonato, como que está o mês. No campeonato aqui, o Farsa em primeiro, o Tilão em segundo, o Agostinho em terceiro, o Eric Zapala em quarto, 13, em quinto, o Gilvan em sexto, eu estou aqui em sétimo, com 1937, Auro em oitavo, o Gil em nono e o Wesley em décimo, os dez primeiros aí do campeonato. Vamos aqui ver do mês agora, como que está esse mês. Esse mês de setembro, o Eric em primeiro, o 13 em segundo, o Rafael em terceiro, o Gilvan em quarto, o Agostinho em quinto, o Tilão em sexto, o Ryan em sétimo, o Juan em oitavo, o Ananias em nono e o Áureo em décimo, os dez primeiros aí do mês. E a gente vai para a última rodada aqui, né? Como foi a última rodada. O Eduardo ficou em primeiro com 75 pontos, o Gilvan em 72, o Eric Zapala em 71, Suziane em quarto, olha aí, Vascaína chegou em quarto lugar na última rodada, o Carlos em quinto, o Anderson em sexto, o Wesley em sétimo, o Patrick em oitavo, o Gaúm em nono e o Gil em décimo, aí os dez primeiros da última rodada. E a gente vai ver a pontuação, a gente sempre dá uma moral aqui para aquele que fez mais pontos, que foi o Eduardo. E o time do Eduardo aí foi Saulo no gol, Léo menos três e trinta, Léo. Ele colocou o Samuel Xavier, mitou com o Samuel Xavier em 20.90, o Samuel Xavier, Gustavo Gomes, o GUM, colocou o GUM de capitão, Jadson Nenê e o Diego, olha aí, Diego acabou com o time dele também. E o Pablo e o Gilberto e o Romero e o Lisca, doido aí, 75 pontos, pontos 63, foi a pontuação aí do Corinthians peão do Eduardo. Então vamos ao que interessa, que é as dicas da rodada de número 26. Deixa eu já... Ah, eu só esqueci de ver a nossa liga do mata-mata aqui, né? Vamos ver como é que ficou a liga do mata-mata e a gente vai lá para as dicas da rodada. Já estamos na final, né? Ah, o Batista, mas o Batista está lá na final, ó, velho. A semifinal, bonde do Mengão com 24, ganhou o Tean, lei do ex, com 23. Um fez 24, foi péssimo, o outro foi 23, foi pior do que 24. Aí aqui o Batista, rapaz, Batista, 76 pontos, eliminou o Vila Salvador. Rapaz, já pensou, vai ser campeão, Batista? Batista Mito. Ele até aumentou o nome dele, era só Batista, agora botou Batista Mito. Já está na final com o bonde do Mengão e a gente vai colocar aqui o nosso canal no vídeo, dicas da rodada de número 27, quem for o campeão aí da liga dos Masters RB. Lembrando aqui que já tivemos alguns campeões nas nossas ligas aqui, né, que a gente criou. Vamos ver se a gente cria aí uma nesse final de semana. Cadê? Aqui as ligas mata-mata finalizadas. O Vila Amuri foi o primeiro campeão, o Mitrinho e o Freire, que é o Yuri, né? Yuri foi o campeão, então foram aqui os três campeões aí. E agora, quem sabe aí o Netinho entra nessa galeria aqui dos campeões aí. Então vamos aqui, pessoal, para a nossa escalação para essa rodada de número 26. Nossa formação, né, 4-3-3, na última a gente foi no 3-4-3. Nosso goleiro para essa rodada, enquanto eu vou colocando aqui, eu também vou falando das dicas. Meu goleiro a princípio, né, lembrando que sempre no sábado, por volta ali de 11h30, a gente começa a nossa live para a gente definir o time principal. Marcelo Gruy é o goleiro. E eu posso deixar algumas dicas aqui. Lembrando que na quarta-feira tem Copa do Brasil, jogos de volta, Corinthians e Flamengo. E também Cruzeiro e Palmeiras. Então pode ser que esses times aí venham poupar jogadores. Ou não, né? Vanderlei pode ser uma boa dica contra o Cruzeiro. Diego Alves pode ser uma boa dica. Santos. Eu estou na dúvida ainda entre o Marcelo Gruy e o Santos, do Atlético Paranaense. Mas a princípio eu vou deixar o Marcelo Gruy. Cássio pode ser uma boa dica. Deixa eu ver mais aqui algumas dicas para vocês. O Everton pode ser uma boa dica. Marcelo Lomba. Inter não tomava gol. Tomou dois, né, para Chapecoense. O Santos, que não vinha tomando gol e continuou sem tomar, né? Então estão aí as principais dicas, né? O Cássio. O Sidão, pode ser, para saldo de gols. Vanderlei. E o Santos, do Atlético Paranaense. Já coloquei o goleiro Marcelo Gruy. Vamos para as laterais agora. Meus dois laterais para essa rodada. Pikachu é uma ótima. Contra o Bahia. Meus dois laterais, eu vou... Iago Pikachu. Vai ser o meu primeiro. E o meu segundo, o Reinaldo contra o América Mineiro. E aqui eu vou trazendo algumas boas dicas. O Bruno Cortez. O Renê. Boa dica também. Sander, do esporte. Boa dica. Jonathan, do Atlético Paranaense. Boa dica. Contra o Paraná, que está na lanterna. Acho que, por enquanto, é só, né? Leonardo, né? Leonardo, foi quantos pontos na última? Não jogou? Não reparei, porque eu também não coloquei ele. Está aqui, última 0, 0, 0. Então, acho que o Leonardo não jogou, não. Não está aparecendo aqui, não. Então, vamos que vamos. Então, já coloquei aqui, Reinaldo e Pikachu. Agora, a gente vai para os nossos zagueiros. Nossos dois zagueiros para essa rodada, dica de número 26. Pedro, Jeromel, é o meu primeiro zagueiro. E eu vou trazendo as dicas. O Heve é uma boa. Quem não tiver para o Jeromel e o Kahneman, pode ser uma boa. Arboleda é uma boa. E eu vou no Anderson Martins. Aí fica essa dúvida também, né? Eu posso ir no Anderson Martins, posso mantê-lo, ou posso ir no Arboleda também. Até a live da rodada, a gente confirma aí com qual dos dois a gente vai. Com o Arboleda ou com o Anderson Martins. Acho que aqui para baixo, só aposta mesmo, né? Só apostas mesmo aqui para baixo. Então, vamos agora... Deixa eu colocar logo o técnico, né? Meu técnico para essa rodada. Renato Portalupe. Renato Gaúcho contra o Ceará em casa. Jogo 11 horas da manhã no domingo. Meus três meses agora para essa rodada. Lucas Paquetá contra... Não, Lucas Paquetá contra o Atlético Mineiro. É uma boa, mas tem que ver se ele vai realmente jogar, né? Que tem a partida de volta na Copa do Brasil. Mas está no meu time. Zé Rafael pode ser uma boa também. Contra o Vasco. Patrick é sempre uma boa aposta. Richard de Diego Souza também. Boa aposta aí o Diego Souza. Meu meio campo, pessoal. Estou no Rafael Veiga. Fez uma ótima pontuação na última. 17 pontos. Ele fez no último jogo contra o Fluminense. Está no meu time. O Rafael Veiga. E eu estou apostando nesse homem aqui. Alisson. Fez uma ótima partida. Esse vídeo eu estou gravando na quarta-feira. Ontem, terça, ele fez uma ótima partida contra o Atlético Tucumã. E o Renato colocou o Luan na frente. E colocou o Alisson do outro lado. Então, foi porque o André e o Jael estão machucados. E o Alisson fez uma ótima partida. Então, vai estar no meu time aqui. O Matheus Vital pode ser uma boa dica. Porque o Jair Ventura vai colocá-lo no lugar do Roger. Lá na frente. Então, pode ser considerado uma boa dica. No meio-campo sempre tem bastante dica, né, pessoal? Se eu ficar falando aqui, eu vou te dar pelo menos umas 20 dicas aí pra você. E é bom a gente encurtar o máximo que a gente puder, né? Pra você não ficar com muitos jogadores. Mas, a gente pode falar... Que aí você é vez gole um jogador aqui, né? Barato. Everton Ribeiro, tá barato. E é boa dica. Maicon, tá barato. É boa dica. Aí você pode estar colocando no seu time. Então, já fechei os três, né? E a gente vai lá pro ataque agora. Nosso ataque pra essa rodada de número 26. Everton Cebolinha. Tá no meu time. Luan é uma ótima. Eu tô numa dúvida aqui entre o Luan e o atacante que eu vou colocar. Pablo. Angel Romero pode ser uma boa também. Leandro Pereira pode ser uma boa. Contra o Fluminense. Max Lopes pode ser uma boa. O meu atacante, pessoal, pra essa rodada, tá aqui, ó. É o Davidson do Palmeiras. Mas aí o que acontece? Deixa eu colocar aqui o Cebolinha de capitão. Eu tô na dúvida entre colocar o Davidson ou o Luan e ir com os dois do Grêmio. Lógico que o Ceará vem fazendo um ótimo segundo turno, né? O Ceará tá bem. Só que eu tô confiante no Grêmio. Conseguiu essa ótima vitória pela Libertadores. É uma chance aí pra se manter na briga pelo título. 11 horas da manhã. Creio que a arena vai estar lotada. Então, tô apostando aí na vitória do Grêmio. Então, eu poderia colocar o Cebolinha e o Luan ou manter o Davidson mesmo. Então, tá aí, pessoal. Meu time, né? Até a live 11h30 da manhã. Você já é nosso convidado. 11h30 da manhã no sábado. A princípio, meu time é esse. Marcelo Groi, Pikachu e Reinaldo nas laterais. Anderson Martins, Jeromel, técnico Renato Gaúcho. Os três meias, Paquetá, o Alisson. O Alisson eu não vou tirar. Vou manter o Alisson no meu time. Quem eu posso tirar desse time ainda é o Davidson. O Paquetá pode sair também. Se faltar cartoletas, né? E também tenha dúvida se ele joga ou não. Até sábado a gente vai ter uma goção maior. Pikachu também. O restante é que eu acho que eu mantenho. E o Anderson Martins, ou se eu tirar o Anderson Martins, eu coloco o outro do São Paulo, que é o Arboleda. É dúvida cruel, né? A gente leva essa dúvida até sábado, 11h30. Valeu, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe aí no grupo do WhatsApp. Você que tem um grupo aí do Cartola. Compartilhe esse vídeo aí para a gente estar participando junto. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.